Na cidade de Caratinga, uma ocorrência parecida, onde uma mulher por pouco quase morreu. A vítima de 48 anos foi esfaqueada dentro de um salão de beleza no fim de semana. O suspeito, segundo a polícia militar, é o ex-marido da vítima. Sim, a vítima foi lesionada na altura do ombro, né? É uma lesão grave, mas ela passa bem. Ainda durante essa intervenção, no momento que o autor estava tentando ceifar a vida da vítima, ele também tentou se auto-lesionar. Então, o autor, ele mesmo se cortou diante disso. Também foi uma lesão leve, no caso do autor. Diante disso, ele também foi socorrido, junto com a vítima, para o hospital para atendimento médico. O autor, ele confessa todos os atos e ele diz que não aceita o fim do relacionamento. A vítima e o autor, eles possuem um relacionamento de cerca de 10 anos. Há cerca de dois meses, eles estão separados. E durante todo esse tempo, o autor tenta perseguir a vítima, reaver o relacionamento. Porém, a vítima, ela não quer mais. Obrigado. 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 Obrigado.